Um concurso público para provimento de vagas nos cargos de provimento efetivo, e ainda, para a formação do cadastro reserva, do quadro de pessoal, é anunciado pela Prefeitura de Vera, no estado do Mato Grosso. As 109 oportunidades estão disponíveis, para profissionais com escolaridade de nível fundamental, médio técnico e superior. Os interessados podem realizar inscrição a partir do dia 15 de junho até o dia 3 de julho de 2022, por meio do site da SOS Assessoria, ou da Prefeitura. A taxa para se inscrever varia de R$ 50 a R$ 120. O prazo de validade do concurso será de dois anos, contados a partir da data de publicação da homologação do resultado final, podendo ser prorrogado uma única vez, por igual período, a critério da administração. Acesse nossa loja virtual através do link na descrição, para ter acesso ao edital completo e material para todos os cargos deste concurso.